Sabemos da qualidade do nosso oponente, não precisamos de gastar mais adjetivos com isso. Temos é que nos focar naquilo que nós temos que fazer, nossos comportamentos, índices de concentração elevadíssimos, muita disposição para trabalhar, muita vontade de correr muito mais do que eles, para dessa forma podermos equilibrar a contenda e explorar as nossas oportunidades. Nós temos que conseguir correr mais do que eles, e o Benfica é uma equipa que corre muito, é uma equipa que trabalha muito, nós temos que trabalhar mais, temos que conseguir implementar no terreno aquilo que é o plano, aquilo que é a nossa prática semanal, para podermos equilibrar a contenda, porque sabemos que no um para um levamos desvantagens, tem uma equipa de jogadores de elevadíssimo gabarito, campeões do mundo, são os atuais campeões nacionais, portanto, sabemos de tudo isso. Para conseguir implementar as nossas ideias, nós temos que, em primeiro lugar, trabalhar mais, ser mais concentrados, querer mais do jogo, explorar cada metro do terreno, como se não houvesse amanhã. Equilibrando nesse aspecto, estamos mais próximos de poder tirar algo de positivo da partida. Sente-me melhor trabalhar em cima de vitórias, obviamente, que ajuda em todos os aspectos, o que não nos pode também desfocar de coisas que precisamos continuar a evoluir. Na sequência dos resultados, dão-nos indicações que, enquanto equipa, estamos a crescer, e isso, obviamente, nos satisfaz, mas há muito caminho para percorrer pela frente. Amanhã temos mais um teste às nossas capacidades, um teste duro, como são todos, mas, obviamente, uma equipa com a qualidade do Benfica torna o teste ainda mais duro para nós, mas é a nossa vida, é aquilo que nos propomos, é amanhã mostrarmos competência para poder competir com uma equipa deste gabarito. Então, vamos lá.